Item 9, processo 48.548.85.2009.58. Recurso administrativo interposto pela Etiquira Energética S.A. em face do AI 42 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de prazo referente à alteração do seu estatuto social. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, a empresa recorre contra o AI 42 de 2013, lavrado pela SFF, com multa de mais de 173 mil reais pelo descumprimento de prazo para a alteração do seu estatuto social. Tem uma redução lá de 150 milhões, conforme o despacho aí do Estado. A empresa é a Etiquira. Aí tem o que foi descumprido e o valor da multa. Procuradoria, nesse caso, se manifestou pelo parecer 538 de 2013, relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifestou por meio do parecer 538 de 2013 e reitera a conclusão opinando pelo desprovimento do recurso. Cumpre registrar que, embora a Etiquira tenha solicitado a anuência prévia da ANEL, prévia a ANEL, deixou de encaminhar a documentação comprobatória no prazo de 10 dias, conforme definindo a resolução 149-2005. A Assembleia Geral, para a deliberação acerca da redução do capital e do estatuto, mudança no estatuto social, aconteceu dia 19 de 2001. A documentação foi encaminhada à agência apenas em 25 de 4 de 2011. Mas, assim, verifica-se que a não conformidade está devidamente comprovada, sendo, inclusive, reconhecida pela própria empresa. Cabe ressaltar que o enquadramento da infração e a dosimetria estão demonstrados no AI. Entretanto, apesar da infração de fato existir, considero a multa elevada. A empresa seguiu os trâmites para a redução do capital, concretizou o que tinha prometido da forma prometida, mas não encaminhou a documentação que comprova a operação na data devida. E o atraso foi grande. Na realidade, eu tentei ver se não dava para converter em advertência, porque a empresa não tinha cometido igual a inflação, mas o atraso foi muito grande. A inflação não afetou o terceiro e não resultou em ganhos adicionários. Por essa razão, propõe alterar a dosimetria de 0,5 para 0,1, a fim de reduzir a multa, aí está o novo valor, R$ 34.688 mil. Contra o pedido de conversão da multa em advertência, deve-se ter presente que não é de pequeno potencial ofensivo ou não conformidade apenada, motivo pelo qual não está atendido o requisito exposto no artigo 8º da resolução normativa 63 de 2004. Do exposto, que consta do processo, voto para o Conselho da Parcial Aprovimento do Recurso interposto pela Itiquira Energética S.A. contra o AI-42, a fim de reduzir a multa de R$ 173.441,68, para R$ 34.688,33, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial o provimento ao recurso interposto pela Itiquira Energética S.A. contra o AI-42, 2003 da SFF, a fim de reduzir o valor da multa de R$ 173.441,00, para R$ 34.688,00. R$ 35.00,00.